O que é o Instituto de Justiça e Cidadania? Sempre conversamos juntos com nossos amigos do Brasil, o Justiça e Cidadania, aquele instituto, com Augusto Coelho, com Tiago Salles, e chegamos a uma conclusão que este tópico é muito atualizado aqui no Brasil e no mundo. E a inteligência artificial é muito importante hoje em dia. Foi muito fácil, realmente. Eu acho que estamos na mesma senda. Estamos, eu acho, um pouco em avance, em frente do Brasil, neste sentido, mas atravessando o mesmo curso. E podemos compartilhar nossa experiência positiva e negativa e ouvir nos brasileiros quais são as opções que eles enfrentam hoje em dia. Seria, assim, uma parceria muito útil, muito bom. A ideia de discutir ideias entre dois sistemas semelhantes, democracias com instituições democráticas, especialmente um judiciário independente, vale a pena discutir. Troca de ideias já vai até tempos muito antigos, essa discussão, viu? Conosco, pegando temas interessantes, atualizados, é bom para os dois países.